Olá pessoal, nesse vídeo sobre miniaturas eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente Eu resolvi homenagear um canal que eu sigo há muitos anos De um casal de brasileiros muito especiais que é o Leon e a Nilce do Coisa de Nerd Eu vou fazer como homenagem para eles o símbolo do canal do Coisa de Nerd Já que eles tem vários canais, cadê a chave, o financeiro, o Coisa de Nerd, o República Coisa de Nerd, cadê a chave E se eu esqueci algum aí, vocês me desculpem, mas eu acompanho principalmente o República Coisa de Nerd Para começar eu cortei todos os palitinhos de bambu do tamanho que eu precisava E estou tentando colar para acertar o ângulo, porque a primeira parte desse brasão do República Coisa de Nerd tem o formato de um diamante Esse pozinho branco que eu coloco com a super cola, na verdade é bicarbonato de sódio, ele ajuda na fixação Ele vai funcionar como se fosse um cimento, indica aí do IBD Tenório do canal Manual do Mundo, funciona super bem Depois de bastante cola, a super cola sempre vaza um pouquinho, então cola que cola, descola do papelão Eu acabei descobrindo que ficou torto essa primeira parte, acabei tendo que desmontar tudo e fazer tudo de novo Como vocês vão ver ali eu vou ter que fazer uma remontagem, eu tive que acertar os ângulos novamente das partes coladas Para dele ficar uma coisa mais decente, porque ficou bem torto na primeira colagem que eu fiz Agora com os ângulos certos eu consegui colar tudo novamente, depois de colar tudo do papelão E eu fiz finalmente a primeira parte, que é esse diamante, esse formato de diamante para fazer o brasão Depois eu vi que precisava de um reforço, então eu resolvi colocar mais um pedaço de bambu no tamanho do comprimento e da largura Recorta que recorta, cola que cola, vocês vão ver que com essa cruz que eu coloquei no meio, ele ficou bem mais resistente Se eu não tivesse colocado, ele não ia ter resistência para trabalhar nas próximas etapas Aquela lixadinha marota no bambu para poder colar, pegar cola nele, se não ele descola E está aí a primeira parte, parece uma pipa, mas funcionou A segunda parte é a faixa onde vai a parte escrita república Então eu acabei pegando dois bambus com uma flexibilidade um pouco maior, mais fininhos Eu entortei eles e colei vários pedacinhos do bambu para manter o formato Depois é só retirar as rebarbas, passar a micro retífica para dar aquele acabamento E está pronta a faixa onde vai a parte do república escrito Lixei todas as bordas do bambu para a cola poder pegar bem Aí a próxima etapa vai ser passar a cola de silicone e colar o papel Coloquei um livro do Harry Potter em cima para fazer peso Isso já deixa ele encantado mais oito automaticamente A parte da faixa eu repeti o mesmo processo Cola, papel, peso e ficou pronta as duas partes depois de algumas horas Depois de seca a cola foi só recortar as bordas, o excesso do papel que sobrou E com a ajuda do estilete tirar bem as rebarbas do papel para ficar um acabamento bem legal Depois foi só colar a faixa com super cola E a primeira parte do brasão está pronta Então eu tenho o diamante e a faixa Depois é só trabalhar em cima disso Obrigado 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 Obrigado